É, eu vou falar pra vocês por experiência própria, assim, galera, ó, eu sou um cara que já experimentei já, praticamente, eu já experimentei, não, mentira, eu nunca tomei bala, doce, nunca tomei essas paradas, porque eu tenho problema no meu coração e eu tenho uns problemas de cabeça, se eu tomar uma parada dessa eu morro, literalmente, mas assim, eu já fumo um baseado, tá ligado, e, cara, a sensação é muito ruim, cara, acho que essa é a real, tipo assim, é, primeiro, meu coração acelerou demais, tá ligado, e era uma parada que, teoricamente, é pra deixar calmo, me deixou, acho que eu tava com tanto medo de apanhar do meu pai, mas tanto medo, mano, que eu acho que bateu uma brisa errada em mim, que eu queria tomar um corte, viu, fala que foi uma conha, viu, é uma conheira, já dá dois, assim, diferente, não, mas, continua, continua, tá maneiro, não, eu tô falando pra criançada não usar, tô explicando a minha experiência ruim, não, não, vai no seu tempo aí, e aí, tipo assim, eu fiquei com tanto medo do meu pai me bater, que aí me deu uma brisa errada e eu fiquei maluco, tá ligado, e aí eu deitei na cama, comecei a escutar meu coração e comecei a me perguntar por que que eu tinha coração, por que que as pessoas têm coração, e aí o meu coração começou a bater mais forte, e aí eu comecei a fazer um funk com o meu coração, tipo, tá, 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 no, pior que, é, pior que tem gente que bate uma brisa muito torta mesmo, velho, E desse tipo, eu era adolescente. E aí, mano... Acabou por ali. Nunca gostei muito, não, mano. Mas foi isso. Ah, e também, mano, a minha tia... Tem um parceiro meu, que ele... Tava voltando do rolê, né? A gente tava meio alegre, pá, meio medo. E aí ele resolveu fumar um negocinho desse aí, mano. Eu não sei o que deu na cabeça dele, mas ele achou que a namorada dele fosse um banheiro e mijou em cima dela. Não é mesmo? Um parceiro, né? A gente sabe o parceiro. Não é mesmo. Não é mesmo? Entendi. A única coisa legal que tem nessa história é porque, tipo assim, eu sou tão idiota que eu era uma criança quando eu fiz isso. E aí... Eu fumei em cima do telhado da minha casa. O cheiro foi pra baixo e minha avó tava na parte de baixo. Mano, minha avó tava tranquilinha, mano. Na parte de baixo. Desacado. Nunca vi minha avó daquele jeito. Minha avó é da universidade, tá ligado? Tranquilona aqui, chat. Assim, ó. Tranquilona. E eu numa fome, mano. Me bateu uma fome que eu nunca tinha visto na minha vida. Mamão, eu pegava a panela e eu tava comendo a comida do cachorro, mano. O cachorro olhando pra mim e falando que esse cara tá arrumando. Falei, ah, dá uma hora pra você ver, mano. Se eu não como você também. Passava o cachorro... É... A experiência é ruim, chat. Sinto sincero, nunca... Não vale a pena, tá ligado? O bagulho é você focar em Jesus. Jesus e já era. É isso. Não, não. Continua. Daquela vez que você usou. Que vez, Gabi? Não, não. Não, não. Não. Obrigado.